Olá amigos, vou mostrar para vocês hoje a continuação do vídeo de ontem, está acontecendo aqui uma enchente no nosso município. Já tem muitas ruas alargadas. A situação em Tubarão segue causando preocupação. A situação ainda é muito crítica hoje em Tubarão, diversos lugares estão inundados. Para o pessoal de casa entender, a gente está aqui às margens da SC370, a rodovia que liga Tubarão até Pedras Grandes, do outro lado lá é o rio, e aqui a gente está a cerca de dois quilômetros só da BR-101. Aqui é conhecido como estrada geral da guarda. O rio é do outro lado, olha só o que aconteceu do lado de cá. Teve muita chuva, para o outro lado a gente vê até inclusive animais, tem bois, tem cavalos, e eles estão, não de dar assim, com um pouquinho de terra que é possível, eles estão se protegendo. E aqui uma das cenas que mais chama a atenção é justamente essa. Ali tem duas traves de futebol, não são oficiais, claro, mas elas devem ter cerca de dois metros de altura, e olha só o nível da água. Aqui parece uma associação recreativa, a água subiu bastante, a gente percebe pelas águas. Para evitar qualquer tipo de acidente, muitas imagens circularam nas redes sociais, chamaram a atenção. Nós tivemos ali o maquinário da construção da ponte que irá ligar Tubarão e Cápio Vale de Baixo, na região do bairro Passagem, a máquina Batistaca praticamente sendo engolida pelas águas do rio por conta dessa cheia. Temos as rampas náuticas também, que boa parte dessa estrutura também desaparecendo por conta desse aumento do nível do rio. Mas é claro que a situação, por mais que seja para alarmar, enfim, para a população ficar alerta, a equipe da Defesa Civil segue nesse acompanhamento para estar informando e trazendo as últimas informações, os últimos balanços, mesmo, não só em relação ao nível do rio, mas também as outras orientações para a população. E onde a população que já tinha tomado aquele susto ainda ontem, por causa do nível do rio, que assustou muita gente, o pessoal acordou e observou algumas ruas alagadas, São Martinho, Vila Esperança e tantos outros bairros, outras comunidades aqui da Cidade Azul, que ainda infelizmente enfrentam essas consequências por conta das chuvas que atingiram esses últimos três dias na nossa cidade. Foram mais de 300 milímetros de chuva. hoje, o tempo foi seco, o dia de muito sol, que segundo a Defesa Civil contribuiu bastante para que todas essas estruturas das barreiras, elas possam justamente começar a se estruturar mais agora, né? O tempo mais seco não vai ajudar a nossa empresa daqui para frente. Nós também temos duas autorizações que, até o momento, o Revento Juárez Pouro de 100 havia advogado o decreto que fechava o comércio local para a mão facultativa. E no dia de hoje, o comércio praticamente 100% funcionando. Agora, se precisar sair, olhar bastante as ruas alagadas. É buracos, é boca de lobo. Como vocês sabem, a gente está com bastante obras na cidade e é um canteiro de obras, não é regular, ele é irregular. Então, pode ter algum buraco, pode ter alguma coisa que impeça que vocês passarem. Então, a gente também pede aos pescadores bastante cuidados que estão nesse momento, com fortes veículos, maré, alta, margem, tá?